Notícias das Gerais. Oferecimento, Associação Mineira de Municípios. Olá. Propostas e projetos de leis voltam a ser discutidos essa semana em Brasília. O Congresso Nacional retomou hoje as atividades parlamentares. A abertura do ano legislativo foi marcada por uma sessão solene e pela leitura da carta presidencial. A mensagem do Planalto apontou as expectativas e planos do Executivo. Os líderes das duas casas devem dedicar os primeiros dias da semana à definição do que é prioridade para 2014. Além dos projetos urgentes do ano passado, os parlamentares precisam avançar na discussão de 14 medidas provisórias. Para as cidades mineiras, uma das maiores urgências é a aprovação da proposta que pede o aumento de 2% no repasse do fundo de participação dos municípios. A grande expectativa dos municípios é realmente que o Congresso Nacional vote a PEC 39, que depende exclusivamente da vontade dos nossos parlamentares, dos deputados, dos senadores, porque se trata de uma emenda constitucional realmente, e aumentaria em 2% praticamente 7 bilhões de reais para todos os municípios brasileiros e para os municípios de Minas Gerais algo em torno de 1 bilhão de reais. Ou seja, compensaria em parte a perda com as desonerações que ocorreram no ano de 2012 e 2013. No dia 18 de fevereiro, os parlamentares devem analisar as restrições feitas pelo Planalto a quatro projetos. Um dele trata do veto à criação de novos municípios. Mas a mobilização dos gestores deverá se concentrar contra a aprovação de pisos salariais para as diversas categorias sem a devida indicação da fonte de custeio, como por exemplo, dos agentes comunitários de saúde e do magistério. Temas que também farão parte da ordem do dia são reforma política, marco civil na internet e troca dos indexadores das dívidas de estados e municípios com a União. Este é o ano em que os gestores vão precisar se mobilizar de forma ainda mais organizada. Além das eleições presidenciais em outubro, que afetam os trabalhos desde já, o Brasil recebe em junho a Copa do Mundo. O Notícias das Gerais termina aqui. Este e outros programas da AMM estão disponíveis em nossa página, youtube.com.br ammtvminas. Siga a AMM também nas redes sociais, Facebook e Twitter. Um grande abraço e até o próximo programa. E aí E aí E aí Obrigado.